Na BR-367, entre as cidades de Chequichonha e Almenara, uma pedra deslizou de uma encosta e obstruiu parte da pista no quilômetro 102, devido às fortes chuvas na região. É aí como tem chovido aqui na nossa região. É, Fantônia, esse negócio de pedra que rola de cima do morro, isso é um perigo, hein, Fantônia? É, Nicomé, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio da estrada, tinha, né? Porque agora não tem mais. Essa pedra, olha o tamanho dela, está aí na caçamba da máquina, foi retirada na manhã de hoje por uma equipe a serviço do DENIT. Esse fato aconteceu na noite de ontem, mas infelizmente, devido à questão de segurança, ela não foi retirada de imediato. Mas hoje pela manhã, uma equipe de trabalhadores foi até o local com máquinas, retirou essa pedra, e a informação é de que esse ponto, na 367, agora não tem mais obstruções. O que se pede aos motoristas é que nesse período de chuva, que ponderem o seu planejamento, revejam o seu planejamento de viagem, principalmente à noite, Nicomé, porque a chuva pode trazer uma situação como essa, uma pedra no meio do caminho. Então, que os motoristas, aliás, a 367, nós estamos aguardando aí as obras de tapa-buracos ou de recuperação, porque a 367 já tem um problema de buracos em exceção. E ainda com a questão de pedras, então é melhor que as pessoas planejem bem as suas viagens, aumente o tempo e à noite, mais cuidado ainda, Nicomé. É, está dado o recado, né, Fantônio? Bastante cuidado, porque é um incidente, né, um incidente inusitado, uma pedra que sai rolando aí do despenhadeiro, né, se isso cai sobre um carro, misericórdia, né? Não quero nem imaginar o restante, não. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.